Economia, a análise descomplicada no Jornal da Manhã Paraná. A movimentação nos portos paranaenses registrou um crescimento de 8% até setembro deste ano. O dado divulgado ontem representa 4,1 milhões de toneladas a mais que circularam pelas estruturas em Paranaguá e Antonina em 2024, em comparação, é claro, com o mesmo período do ano passado. Entre os meses de janeiro e setembro de 2024, a movimentação de cargas dos portos de Paranaguá e Antonina fechou em 52 milhões de toneladas, um crescimento de 8% em relação a 2023, quando 47 milhões foram movimentadas. Os destaques do último mês ficaram por conta da soja, do açúcar, containers, fertilizantes e cereais, como trigo, malte e cevada. Os números foram impulsionados principalmente pela exportação dos grãos da soja, que movimentou 12 milhões de toneladas no período, um aumento de 8% com comparação às 11 milhões de toneladas de 2023. Gabriel Vieira, diretor de operações da Portos Paraná, ressaltou o bom desempenho das unidades deste ano. Apesar do período chuvoso do mês de setembro e também da baixa demanda na exportação dos grãos e farelo de soja, Paranaguá teve uma movimentação de mais de 5 milhões e 700 mil toneladas no mês de setembro, o que totalizou no acumulado mais de 52 milhões de toneladas movimentadas nos nove meses de 2024. É importante destacar também o crescimento da movimentação de açúcar, mais de 40% de crescimento por conta da precificação do produto e também da eficiência da infraestrutura portuária para escoamento desse produto tão importante para o nosso estado e para os nossos estados vizinhos. ... dos portos do Paraná foi o açúcar a granel. Até setembro foram quase 5 milhões de toneladas que foram para o exterior, contra 3,5 milhões do ano passado, um aumento, portanto, de 41%. Na importação, os fertilizantes cresceram 11%, passando de 7 milhões para 7,8 milhões de toneladas neste ano. Pedro Osso. Olha só, essa notícia nos traz aspectos positivos, mas traz também o alerta. Quais são os aspectos positivos? Eu sempre gosto de olhar para o porto do Paranaguá como um grande termômetro, porque sempre que o porto tem esse crescimento, é sinal que a nossa economia segue crescendo, tanto a economia aqui do Paraná quanto do entorno, mas que nos traz elementos positivos, ou seja, se a gente está conseguindo escoar, vender para fora do país, trazer divisas, é um sinal que os nossos agricultores, as nossas cooperativas, a nossa agroindústria e indústria estão indo bem. Então, uma boa notícia, o Paraná seguirá crescendo daqui adiante, porque esse dinheiro vai entrar e a coisa vai continuar funcionando bem. Outra notícia boa, que bom que o porto tem ganho, capacidade, tem melhorado sua eficiência, tem conseguido crescer apesar dos limites que ali estão. Mas nós também temos um alerta, a cada crescimento desse, me parece que nós chegamos num teto, a gente vai alcançando um platô ali, que para ser rompido nós precisamos de novos investimentos. E esses novos investimentos só vão acontecer quando a legislação ambiental, quando a compreensão que a estrutura ali do nosso litoral precisa crescer. Ou seja, nós precisamos de novos portos operando, novos terminais, mais modernização. Porque senão hoje o porto, que é um motivo de orgulho, daqui a pouco vai ser um funil que pode estrangular o nosso aspecto logístico.